Seguimos com outras notícias no site do Jornal Bom Dia. Olha, um homem foi preso com cocaína e mais de R$ 7 mil em dinheiro e cheques. Olha só essa informação. Durante a madrugada dessa terça-feira, uma guardação da Brigada Militar que efetuava o patrulhamento lá no bairro Presidente Vargas. Viu aí os policiais, ao passarem por um local já conhecido como ponto de drogas, naquela região, perceberam que um homem correu ao avistar a viatura. O indivíduo foi abordado já no interior de uma casa e em revista pessoal a ele foi encontrado uma bucha de cocaína, uma porção de cocaína já não fracionada pesando 37,8 gramas e R$ 2.130 em dinheiro. No interior dessa casa, os policiais também localizaram ainda R$ 2.155 em dinheiro e R$ 3 mil em folhas de cheque. O homem de 42 anos de idade foi preso. Ele foi encaminhado à delegacia de polícia de pronto-tendimento onde foi lavrado seu auto de prisão em flagrante. Logo após ser ouvido, ele foi devolvido lá para o presídio aqui de Erechim, onde vai ficar à disposição da justiça.